A Jéssica é mãe de Emanuele de 6 anos. Com alguns meses de idade, a filha foi diagnosticada com paralisia cerebral e microcefalia. A mãe conta que cuidar de uma criança especial, quando se tem amor e carinho, as dificuldades são ultrapassadas. Ela tem a ajuda da pai, que trouxe melhorias na qualidade de vida da pequena Manu. Quando ela começou a fazer atendimento aqui, ela era toda molenga. Ela não segurava o pescoço, eu tinha que ficar segurando do jeito que colocava, ela acabava ficando. Então, hoje em dia, ela já consegue ter a postura de se apresentar um pouco melhor sozinha. Ela já dá alguns passos, coisa que ela não fazia. Se colocar no chão, ela já consegue rolar. Já tenta falar mamãe e papai, coisa que ela não falava antes. Então, teve bastante evolução. Fundada há 53 anos, com sede no bairro São Geraldo, a Pai de Cachoeiro traz várias atividades aos atendidos, com o principal objetivo, que é a inclusão. Cerca de 700 alunos são atendidos aqui na Pai de Cachoeiro, entre zero e a maior idade nos setores de educação, saúde e assistência. São maiores, 17 anos, e automaticamente ele é passado pela triagem, que tem equipe técnica, equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social. Na área da saúde, é questão da regulamentação de vagas. Então, para esse usuário chegar à área da saúde, muitas das vezes ele tem que passar pelo postinho do bairro. Já do AE, a gente trabalha nessa questão também. Pode chegar para cá através de demandas espontâneas, no sentido de poder vir automaticamente, conversar com a nossa pedagoga, que vai passar também por essa triagem. São ofertadas várias atividades para estimular a participação dos atendidos na sociedade e trazem muito mais qualidade de vida. Coordenação motora, musicalidade, são inúmeros benefícios, tem a parte dos exercícios físicos, de condicionamento físico. A diminuição da pressão arterial deles, o fortalecimento do sistema imunológico, evitando que eles peguem várias doenças. E também a gente tem o bem-estar físico, mental. Eles gostam muito de praticar dança, é uma atividade que traz para eles muita alegria. E esse momento é muito importante para eles, porque eles se sentem vivos, muito empoderados diante disso. São mais de 45 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. O Rodrigo é um dos alunos mais antigos da instituição em Cachoeiro. Obrigado, vem sempre aqui a bota aberta. Vários outros trabalhos ofertados também tem trazido bons resultados, como a ecoterapia, atividades dentro das salas de aula e ao ar livre, como o artesanato, por exemplo. E nessa atividade, quem saiu ganhando foi a cinegrafista Edith Vanina, recepcionada no dia do seu aniversário. A gente fala muito aqui, né? A deficiência física é muito fácil, né? Você poder contratar ou você poder ver também. Mas, e aquelas doenças que não são visíveis, né? Por exemplo, o grau do autista, né? Enfim, então assim, são outros tipos de deficiência também. E as empresas, principalmente, elas têm que abrir também e entender que, não só para serviços, serviços gerais, não que isso também seja uma problemática. Mas, sim, as pessoas com deficiência, elas têm outras capacidades também que elas podem trabalhar. Eles têm iniciativa, eles são muito carinhosos. E isso é muito recíproco. Quando a gente faz com amor, a gente recebe esse retorno. Então, a gente pode perceber que eles podem muito mais do que a sociedade imagina.